Fala galera! Beleza? Quer dizer que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale E cara, hoje eu tô muito animado Cara, eu acabei de olhar minha loja E mano, tem mago elétrico, cara Um mago elétrico na minha loja, mano E eu queria muito o mago elétrico já faz um tempo E a gente vai estar comprando ele aqui pra vocês Hoje, pra vocês, pra mim Só que vocês estão assistindo Então, primeiramente eu vou querer agradecer a todo mundo Que se inscreveu aí no canal E deixou o like, beleza galera? Chegamos ao 300 inscritos E cara, muito obrigado mesmo E vocês são top, mano Eu agradeço muito a vocês aí Espero que a gente chegue aos 400 logo E beleza, mano Pra começar aqui pelo baú da coroa Eu tava querendo há muito tempo o mago elétrico E a gente vai comprar ele aqui na loja agora, beleza? Vamos começar aqui o baú da coroa Ouro, gema, cervo, gigante, morcego e gelo Eu não gostei do gelo, cara Mas poderia vir coisa melhor Por exemplo, uma peca aí Ou um executor É galera, poderia vir essas coisas aí E finalmente a gente vai estar ganhando aqui O nosso mago elétrico Então vamos lá Vamos comprar ele aqui agora E mano Finalmente, cara Vamos comprar aqui nosso mago elétrico 3, 2, 1 E... Mago elétrico Adquirido, mano Finalmente, galera Compramos aqui nosso mago elétrico Eu tenho o mago elétrico na minha conta secundária Finalmente, galera Temos aí o mago elétrico aqui Finalmente, mano Eu queria muito o mago elétrico Já tem um tempinho Aqui temos 4 Faltam essas cartas aqui O tronco A próxima carta que eu vou querer muito É a Bruxa Sombria, cara Eu tenho uns decks legal com a Bruxa Sombria E eu vou tentar juntar o máximo de dinheiro de novo Pra mim estar comprando A próxima carta que vem, mano E mago elétrico adquirido Finalmente, galera Agora temos aí 6 lendárias Nessa conta aqui 6, ué, é 7 É... Temos aí Mega Cavaleiro Acho que é 7 A Princesa O Mineirinho O Mago elétrico O Lenhador Cadê? Tem mais um algum aqui Que é a Spark, velho E temos a Spark Ué, cadê a Spark? Aqui Spark, mano É 6 Beleza, galera Finalmente, conseguimos aí Comprar nosso Mago elétrico E... Mano Eu não vou estar batalhando 2v2, galera Porque o jogo está travando demais, mano Eu não sei se eu vou jogar 2v2 Mas... Eu acho que eu vou jogar no treinador mesmo, cara O jogo está travando demais Então não adianta eu jogar... Normal No treinador Não sei porquê Não trava muito E... Vamos lá, galera Vou colocar o Mago elétrico aqui no lugar do... Príncipe das Travas Vamos fazer uma... Treinar um pouquinho aqui, galera Eu sei que não é muito bom a gente ficar treinando aí no treinador, cara Só que eu... No 2v2 Trava muito E não adianta eu jogar 2v2 travando Com... Meu amigo Que a gente não vai conseguir ganhar... Direito Então... Beleza Já vai deixando o like se vocês gostarem Já vai deixando o seu comentário E é... E... Beleza Se vocês gostam de Clash Royale De bugue com seus amigos Beleza, galera Nosso deck é esse daqui Eu não vou tentar fazer muita coisa não, galera Porque... É treinador, né, mano Praticamente eu não vou fazer quase nada Eu vou jogar que nem um noob aqui no... No treinamento mesmo Beleza Vou jogar já a princesa aqui atrás Mano, por que é treinador jogar... Cemitério aqui na torre do meio, mano Não tô entendendo, velho Beleza Pelo menos ele sabe que pegou no meu coletor de elixir Ele deu até um dano na minha torre Mas treinador não é uma aquelas coisa não, galera Poderia adicionar jogadores reais, velho No treinamento Vou jogar o Mega Cavaleiro aqui Só pra dar aquela zoada mesmo Porque treinador é meio chato, cara Só vou jogar aqui Porque não tá travando tanto no treinador Não sei porque não trava muito, velho Já vamos mandar aqui no nosso Mago Elétrico Na hora certa Já vai parar aquele corredor ali, mano Beleza Vamos dar princesinha aqui É, já ganhou praticamente, mano Olha lá o Mago Elétrico Nossa, mano, o cara jogou bola de fogo em cima do Mago Elétrico Beleza Beleza então, mano Tá tranquilo, mano Tá tranquilo Eu não tô jogando sério não, galera Tô deixando mesmo É porque treinador não é aquelas coisas mesmo Vou dar um morceguinho aqui Pra parar esse lançador Beleza, só vai dar um hit E tá tranquilo Vou dar um Mago aqui atrás também Galera, só pra mim ver mesmo o Mago Elétrico, cara Que eu gosto muito do Mago Elétrico, mano Finalmente conseguimos aí Eu vou tentar juntar o máximo de ouro aí Pra mim tá comprando a Bruxa Sombria, cara Que eu quero muito a Bruxa Sombria Ou a Bandida, mano Uma das duas cartas que eu mais quero Beleza, vamos mandar aqui o Mago Elétrico Eu tenho o Mago Elétrico na minha secundária Mago Elétrico e o Dragãozinho, velho Beleza, já ganhamos aqui Foi fácil É fácil, né, galera É fácil ganhar treinador Mas beleza Treinador Faker É, galera Bora testar pelo menos uma Então Vamos testar uma partidinha aqui No 2v2, então Só pra ver Se vai travar ou não É, tá carregando até que rápido hoje, mano Acabei de ligar o computador O cara também tem Mago Elétrico e Princesa As duas cartas que eu também tenho Aí, galera Já começou a travar no 2v2, velho Que raiva Olha isso, mano Já começou a travar no tudo aqui, velho Mas tudo bem Vamos lá Não sei pra que o cara mandou dois Ih, rapaz Vai, vai, vai Caramba Será que o Esqueleto vai conseguir? Nossa Já levou uma torre do cara No... Com o Exército de Esqueleto, mano Espero que a gente ganhe 3 coroa também, mano É Galera O cara já desistiu da partida É, galera Tá ótimo O jogo tá travando Mas a gente ainda ganhou, velho Tá ótimo Demais, mano Um SC1 3, 0, 14 Eu não vou aceitar revanche Porque a gente ganhou Só porque o cara Saiu da partida Tem gente que manda Revanche Só porque tá achando que A gente tá jogando bem Dando 3 coroas no cara Sendo que o cara Saiu da partida Pra mim não é assim, galera Se a gente jogar bem Contra o outro time Que tá jogando bem E a gente ganhar Ou perder Mas de um jeito Bem apertado Eu mando É... Batalha pro cara E galera Uma coisa que Que eu fiquei muito triste, cara Faltou pouquinho Pra mim conseguir Foi completar o desafio É... Do Halloween aqui Com o Barril de Esqueleto Ficou faltando duas, mano Ué... Ah tá, galera Foi na minha computadora Secundária que eu consegui Aqui eu só consegui 3 Por culpa do celular Porque o celular tava travando Pra caramba É celular e computador Que trava Então... É isso aí Na minha secundária Ficou faltando aí Essas duas aqui O balão e esse daqui Mas eu acabei perdendo Por... O cara começou a mandar Várias coisas E o deck do cara Tava muito bom Eu escolhi Corredor E o cara tinha Várias cartas Que alteravam, né? As outras cartas Mas tudo bem, galera Logo, logo Vai tá lançando aqui É... Acho que em 16 dias Ou é 19 dias Vai tá Disponível aí E vai dar pra me Tá desbloqueando aí Tranquilo, beleza? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Já vai deixando o like Não se esqueça Do favorito Comente E o vídeo vai ficando por aqui Tchau e... Fui!